Olá, estamos iniciando mais uma série do programa Conversações. Dessa vez, contamos com a presença de Roberto Romano, professor doutor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Bom, professor, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio para falar um pouquinho a respeito de ética, principalmente para nós, somos servidores públicos do Estado de São Paulo. E vamos começar aqui com uma frase que é, o Brasil não é para amadores. A frase foi atribuída a Tom Jubin e explicita as complexidades do país, do nosso país continental. De que modo que a formação do Estado brasileiro determina o agir hoje da administração pública com tudo que nós vemos, com a relação da administração pública com a sociedade? Bom, a formação do Estado brasileiro é antidemocrática desde o início. Nós tivemos o período da colônia sob o regime absolutista, no qual a centralização se tornou cada vez mais forte. depois tivemos a suposta independência com um Estado extremamente centralizado também em todos os sentidos e em todos os planos da política pública. Esse centralismo foi herdado pela República e até hoje nós nos livramos dele. Nós não temos uma federação, quando a federação para nós é apenas uma letra morta. Nós não temos autonomia dos Estados e dos municípios em todos os sentidos. Sobretudo no plano da arrecadação dos impostos e do monopólio da força física. O nosso Estado, ele é extremamente voltado para o poder federal. Então, nesse caso, você tem aí uma espécie de fraqueza da sociedade civil. Ela passa a ter um papel subsidiário em relação ao Estado. O Estado é mais importante do que a sociedade. E como resultado também de uma herança do absolutismo, nós temos duas mazelas muito grandes. Primeiro, a ideia de que quem opera o Estado é superior ao cidadão comum. Dou um exemplo muito simples. Qualquer repartição pública brasileira, você entra, atrás do balcão tem um cartaz enorme dizendo insulto ao funcionário público tantos anos de cadeia. Mas não tem do lado, desrespeito ao cidadão tantos anos de cadeia. Então, enquanto nós não tivermos esses dois cartazes se equilibrando, nós não teremos democracia e não teremos uma sociedade ousada, uma sociedade que exige direitos. A outra mazela é a falta de responsabilidade na operação do Estado. Quando nós sabemos bem que o período absolutista é o período da irresponsabilidade do governante. O rei Tiago I, por exemplo, dizia que ele só respondia pelos seus atos diante de Deus quando morto. Ele não tinha que responder diante de ninguém. A revolução inglesa justamente impôs ao Estado inglês a accountability, a prestação de contas. Aqui no Brasil, a Constituição de 1824 consagrou a irresponsabilidade do imperador. E essa irresponsabilidade se espraiou por todo o corpo de governantes. Um resultado tardio e pior ainda, que piora a receita, está no privilégio de foro, na prerrogativa de foro, que tem causado tanta celeuma e tanto debate aqui no Brasil. Então, veja, o que acontece é que você tem uma sociedade que é violenta porque não encontra limites eficazes do Estado, ela é desigual e ela não tem o sentido da cidadania, da responsabilidade comum. Nos Estados Unidos da América e em outros países, você tem uma prática da comunidade. Muitas vezes, a comunidade, ela faz coisas que dispensam até mesmo o trabalho do Estado, até mesmo em plano de segurança, de educação, etc. Aqui nós não temos isso. Nós temos o Estado centralizado, burocrático, que não conhece limites e não conhece responsabilidade. E você tem uma sociedade jogada para a selvageria. Os nossos números são espantosamente tremendos. Veja, no caso da segurança pública, a mortandade morre mais aqui no Brasil do que em muitas guerras. No trânsito brasileiro, a ONU não aceita as estatísticas do trânsito brasileiro de acidentes porque considera assassinatos. A violência no campo, a violência contra os indígenas. Você tem uma sociedade que é incitamente violenta, que ainda não se politizou, que ainda não se urbanizou. Então, essa é uma realidade muito triste de um poder como o nosso. E o Estado, nessa concepção de Estado-nação, o senhor vê como um reflexo da sociedade? Isso se mistura de duas mãos? O que justifica tudo isso? Veja, no processo histórico, é isso que você chama de mistura. A sociedade do antigo regime, por exemplo, era a sociedade do favor. Para conseguir o apoio dos nobres e da igreja, o rei distribuía favores. Cargos, dinheiro, isenção de impostos, etc. Por sua vez, os nobres procuravam o favor do rei. Cargos, etc. Então, você tem essa mistura do favor no tecido social e no tecido político. Nós herdamos esse aspecto do absolutismo. A nossa sociedade é uma sociedade onde a sociedade não sabe com quem está falando. Por quê? Porque quando alguém enuncia essa frase terrível, que é exatamente o contrário de uma frase de País Democrático, porque num País Democrático a pergunta é quem você pensa que é. Aqui não, aqui sabe com quem está falando. Porque quando alguém fala isso, ele já enuncia toda uma rede de favores da sua família, dos seus amigos poderosos, etc. Então, nós temos uma sociedade que foi produzida pelos costumes do antigo regime sem ter passado pelas Revoluções Democráticas. É bom lembrar, esse é um ponto importante em termos históricos, inclusive, que as insurreições brasileiras do século XVIII, por exemplo, tiveram a inspiração da Revolução Democrática inglesa, norte-americana e francesa, e foram esmagadas. No século XIX, idem. Você teve o monopólio da força usado para impedir a instauração de uma sociedade democrática e de um Estado democrático. Quando se fala muito elogiosamente nos canhões de Caxias, as pessoas esquecem que esses canhões de Caxias acabaram com a modernidade política no Brasil e asseguraram esse modelo de Estado centralista. Então, a desculpa desse superuso da centralização e do monopólio da força física pelo Exército, por exemplo, é o fato de querer manter, razão geopolítica, manter as fronteiras, impedir que o Brasil explodisse em várias pequenas repúblicas, como aconteceu na América Espanhola. De fato, isso aconteceu, mas o custo dessa manutenção de unidade foi a perda da autonomia regional e municipal. Tornando o Brasil um país da união, um país em que o federalismo, até diferentemente do americano, o federalismo, por isso que o senhor falou que é muito fraco, ele não se constituiu, de fato, como um modelo de funcionamento do poder político do país. Exatamente. E veja, nesse caso, você tem o abuso dos famosos três monopólios do Estado moderno. O Estado moderno, pensemos na caracterização do Max Weber, o Estado moderno tem três monopólios essenciais, da força, da norma jurídica e da captação de impostos. Nós temos um abuso do poder da força, nós temos um abuso da norma jurídica. Veja, enquanto nos Estados Unidos, como você bem lembrou, um Estado tem uma lei até penal, por exemplo, que tem pena de morte, na outra não tem. Aqui não, aqui é tudo uniforme. Do Iapoque ao Chuí, não há como discordar. E isso que se passa no plano penal, se passa no plano da administração, no plano da educação, da ciência e tecnologia, etc., com um elemento agravante maior. O poder executivo assambarca as políticas públicas. Veja, no caso da ciência e tecnologia, 99% das políticas ligadas a esse setor são do executivo. Eu, muitas vezes, frequentei a Câmara dos Deputados justamente na Comissão de Ciência e Tecnologia. E a grande função da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados era distribuir rádio e televisão para deputados. A tal ponto que se chegou a pensar e se propor uma subcomissão de ciência e tecnologia para tratar de ciência e tecnologia. O resto, porque todo mundo sabe que o importante se passa no executivo. Educação, saúde, segurança, etc. Então, é demais para um poder garantir toda a complexidade dessa rede de serviços públicos. Não há como regimentar funcionários, inclusive, para isso. Um exemplo, assim, muito interessante. Você tinha a fiscalização dos municípios, que era feita pela doutora Jorge Age. E essa fiscalização, a CGU, você precisava, você tinha que sortear municípios para fiscalizá-los. Não havia gente suficiente para fazer o trabalho de fiscalização. E aí fica o drama de todo esquema gigantesco de poder e de administração. Se você cresce demais o número de funcionários, ela vira um superpoder dentro do poder. Se você diminui, ela fica ineficaz. Então, esse é o problema de você trabalhar com uma entidade macro, sem considerar as micro-unidades. Sem considerar o estado, sem considerar o município, etc. Quer dizer, os nossos estados e municípios vão a reboque dessa máquina imensa, que é ineficaz. Professor, você falou muito sobre história, e aqui eu estou com uma anotação da tese de doutorado da professora Maria Silvia Carvalho Franco, de 1964, que fala um pouco a respeito das relações entre o público e o privado. Existem muitos antropólogos, principalmente, que falam dessa relação e dos conflitos existentes entre o público e o privado no Brasil. Como que a gente pode falar que essa relação constituiu a história do Brasil na sua relação com o aparato brasileiro, o nosso aparato burocrático brasileiro? Justamente o que a professora fez foi seguir o relacionamento das unidades menores com a unidade maior do estado brasileiro. Os municípios, ela centralizou a sua pesquisa nos municípios e no relacionamento deles. desses municípios com o poder central, sobretudo no plano dos impostos. Como ainda hoje, municípios que mandavam muito dinheiro para o poder central, ela concentrou a sua análise no Vale do Paraíba, naquele tempo o café mandava muito dinheiro de imposto. Esses municípios ficavam 100 anos sem o mínimo serviço básico. Quer dizer, o imposto ia, mas não vinha. Então, por exemplo, cemitério, estrada, escola, hospital, etc. Nada vinha, nada era feito. Aí, o que ocorria? Os políticos locais, normalmente fazendeiros poderosos, e o nome que dava-se a eles vinha do Império Romano, os Boniviri, os homens bons, estavam na Câmara e estavam na Prefeitura. Então, o que eles faziam? Eles emprestavam do seu dinheiro para fazer obras. O dinheiro era deles, a mão de obra era escrava, e o material era comprado no Rio e em São Paulo, por eles. É claro que a população achava isso maravilhoso, era um favor, se você tinha um hospital criado assim, ou se tinha um curtume criado assim, etc., mostrava que essas pessoas eram importantes no sentido de ajudar a comunidade. Ocorre que, e ela vai mostrando através da sua análise histórica, com atas das câmeras, com um poder judiciário, etc., ocorre que, pouco a pouco, o raciocínio se inverteu. No seguinte sentido, se quando o município precisa, eu empresto, quando eu preciso, o município tem que emprestar. Então, ela cita vários casos, assim, paradigmáticos, inclusive um que é mais até hilário, de um tesoureiro de município que tirava dinheiro da arrecadação no fim do mês e devolvia no começo do mês seguinte, ele tirava para jogar. E quando processado, ele ficou bravo, porque o errado é não pagar a dívida, mas não passou pela cabeça dele que o errado é você meter a mão no cofre público, para seus fins particulares. Então, ela mostra que essa lógica da concomitância, da invasão do público e do privado, vem justamente ligada a essa estrutura do Estado Nacional. Você arranca impostos, mas você não devolve. E o município, então, fica preso a essa iniciativa daquele que, no século XX, foi conhecido como rouba, mas faz. Então, é claro que os nossos políticos de hoje não emprestam para o município, mas eles consideram o cofre público como algo seu. eles não têm, sobretudo se você levar em conta essa não tradição democrática da accountability, esses políticos, eles julgam que o cofre público é uma extensão do seu e vice-versa. E muitos sobem econômica e socialmente através desse mecanismo. Você vê que uma crítica muito comum da população, aquele sujeito que era pobre, que era um professor, de repente virou fazendeiro e etc. Mas essa apropriação do recurso público, a gente também não pode dizer que ela não está tão só em ele pegar isso emprestado, mas também muitas vezes quando a decisão do recurso é unilateral, sem, por exemplo, qualquer interesse coletivo com escuta pública ou mesmo quando você faz o direcionamento de um recurso e que há uma rejeição alta por parte da população, ele está tomando uma decisão como se fosse o recurso individual, o recurso do banco dele. Certo, exato. Veja, é importante lembrar que em muitas câmeras do Brasil, câmeras de vereadores do Brasil, é proibido o público participar. Não tem galeria. Quer dizer, o vereador considera aquilo uma propriedade sua, sobretudo se ele foi reeleito várias vezes, então aí é de fato coisa da sua família. Então esse é um ponto que preocupa muito. Agora, além do uso financeiro, você tem o uso de marketing político, que até hoje não foi totalmente estirpado. Há um trabalho do professor José de Oliveira Arapiraca, falecido já, que era diretor da Faculdade de Educação da UFBA, da Bahia, sobre marketing político através da imposição de nomes de políticos a obras públicas, a ruas públicas, etc. Então ele mostra, na sua pesquisa, que na Bahia, terra de Rui Bavosa, Rui Bavosa tem 50 escolas com o seu nome. Padre Vieira, que esteve muito na Bahia, também 70 escolas. Antônio Carlos Magalhães, 375 escolas. Além das ruas de Antônio Carlos Magalhães, do filho de Antônio Magalhães, o aeroporto virou Magalhães, etc. Diz ele, isso é um ferrete que é colocado sobre o cidadão. O menino, ou a menina, no grupo escolar ainda, no primário, quando escreve numa prova escola estadual Antônio Carlos Magalhães, ele está aprendendo a votar. Isso foi feito no Maranhão, isso foi feito em Santa Catarina com os Bornhauser. Quer dizer, você tem esse uso, não é do bem financeiro, mas do bem simbólico, cultural, em proveito próprio. Em outros países, como que funciona esse senhor? Tem alguma comparação? É muito difícil você encontrar algo similar aqui ao Brasil. É muito difícil. O que nós temos. Quando você dá um nome a uma rua, a uma praça, etc., é porque a pessoa já falecida e você tem uma dívida histórica, a nação tem uma dívida histórica para aquela pessoa. Aqui no Brasil nós temos esse abuso que ainda continua. Você pensa, é proibido, você sabe que é proibido, mas acontece. Acontece. E já que a gente está falando também dessa relação do público, estamos falando da administração pública, o público sempre reclama muito da administração a respeito da burocracia. E a burocracia é a racionalidade da administração. Existe, procede a reclamação de excesso de burocracia no setor público, acabar com a burocracia, qual é a consequência disso? Veja, do ponto de vista teórico e do ponto de vista mais profundo do pensamento político, a burocracia é uma forma de organização do Estado, da sociedade, e começou com a Igreja Católica, que tem determinados alvos, determinadas técnicas e tende à eficácia. E para isso ela tem uma relação hierárquica. Você tem a superioridade do cargo, você tem a diretiva e você tem um elemento que é fundamental, que é o segredo do cargo. Quer dizer, como diz o Weber ainda, o monarca mais poderoso do mundo ou o parlamento mais poderoso não tem condição de brigar com uma burocracia bem estabelecida. Porque ela esconde os processos, ela esconde as informações, etc. O que me leva, muitas vezes, a refletir sobre a questão aqui dessa reclamação da burocracia. O que as pessoas reclamam não é da burocracia, elas reclamam da falta de eficácia da burocracia. O que quer dizer que elas se sujeitariam muito bem a um sistema burocrático. Veja, aí é problemático. Se as pessoas aceitam um sistema burocrático, elas aceitam uma forma de direção que não é oriunda da própria sociedade e do movimento social. O que é próprio da sociedade é a modificação, a rapidez e a falta de ordem. Se existe coisa que um burocrata eficaz não suporta, é um selo posto fora do lugar. Ele aceita tudo, o planejamento tem que ser eficaz. E nós vimos, então, que no caso macro, no caso da União Soviética, por exemplo, você teve um embate muito forte entre o sistema burocrático, que tendia à eficácia, e o movimento social. Venceu a burocracia até um certo ponto e depois desapareceu. Porque você teve o autoritarismo da burocracia, inclusive do ponto de vista da repressão policial. Até hoje nós temos algum resultado na Rússia. Por exemplo, o senhor Putin é filho de letra dessa burocracia. Agora, então, eu fico um pouco desconfiado quando no Brasil as pessoas dizem que é muito burocrático. Por que é burocrático? Porque tem que esperar tantas horas. Por que eles não dão o carimbo? Não, eles estão reclamando da não eficácia do modelo burocrático que existe. Não se reclama do registro, mas é do tempo de espera, da eficácia, do ponto final. Se desse certo, talvez eles se submetessem. Aí é péssimo. Você falou também de uma palavra da questão da obscuridade, do que é oculto, do segredo do cargo. E me fez lembrar também de algo que a gente comentou um pouquinho antes a respeito da transparência, do accountability. Essa dificuldade até hoje, até com obrigações relativas à transparência, que já estava previsto na Constituição e só agora foi regulamentado, ela não permanece dentro da administração pública brasileira ainda, um obscurantismo não só do segredo, mas agora da técnica. Por exemplo, eu escrevo de uma forma com que ninguém vai entender. Eu dou dados da forma que ou o cara tem que ser muito especialista ou ele vai perder muito tempo. E como que isso, o senhor vê que isso está só reforçando essa mentalidade da dificuldade do Brasil em lidar com essa, para a gente depois entrar até na ética, com o público, com a república, com o espaço público e com a participação desse público dentro da administração. Tendo em vista que, vamos dizer assim, que isso não é científico nem estatístico, é só uma x mesmo, mas nove em cada dez servidor diz que a transparência serve para atrapalhar o nosso trabalho, dar mais trabalho e não ajuda em nada. Exato. O senhor vê isso? Olha, eu sempre volto à realidade do antigo regime. A razão de Estado que brota do antigo regime, ela valoriza, sobretudo, o segredo. Inclusive, autores e autores, por exemplo, de Tenham, tem uma esteganografia, quer dizer, uma escrita do segredo, você escreve cifrado, para que a pessoa que não tem direito ao secretário, porque o secretário vem de segredo. O secretário, só ele possa ter acesso à realidade da escrita. Então, quando você tem essa experiência do segredo, nós herdamos isso nas corporações. Os médicos têm um jargão, os engenheiros têm um jargão, etc. Então, você usa esse jargão como um modo de poder. Só os meus pares têm condição de saber se eu estou assistindo corretamente ou não. E isso traz impunidade, traz poder indevido, etc. Então, no caso da matemática, da estatística, etc., é muito comum esse uso. Você, muitas vezes, promove a uma demonstração científica aquilo que é um conjunto de probabilidades. Eu sou defensor do ensino da matemática para o maior número possível de pessoas, para que fique bem claro que, muitas vezes, a estatística se define, e boa parte da matemática, como uma retórica de persuasão, e não como um elemento demonstrativo de fato. Então, esse é um ponto. Agora, do lado de lá, para controlar isso, é necessário que você tenha uma cidadania capaz de dominar as linguagens técnicas e científicas. Eu sempre me lembro de Condorcet, que é um grande matemático, um grande democrata e um grande educador, que, no seu tratado sobre as eleições, por exemplo, ele afirma a necessidade do cidadão conhecer e praticar o cálculo de probabilidades. Veja, quando você vê as notas de corte, as notas de ensino de matemática no Brasil, já nós temos um índice da falta de possibilidade de intervenção democrática. Édil Condorcet, o famoso paradoxo de Condorcet, quando você tem uma eleição de mais de três candidatos, vence aquele que tem a rejeição da maioria. É um paradoxo e ele voltou a ser muito discutido nos Estados Unidos, depois daquela fraudada eleição do George Bush. Então, esse ponto é muito sério. Para que você possa ter o controle dessa linguagem hermética, utilizada pelos técnicos de governo, pelos técnicos, inclusive, muitas vezes, de empresas privadas, é preciso que você tenha o mínimo de conhecimento, donde o programa das luzes do século XVIII, instrução pública acima de tudo. E nós não temos isso no Brasil. O último plano de instrução pública geral que nós tivemos foi dos cinco S's. Senai, etc, etc. Esses cinco S's, eles próprios já se modificaram, eles não estão mais voltados para aquele impulso inicial. Vários S's se dedicam a produzir lucros. Agora, no caso, fora esse plano nacional, nós não tivemos nada. Absolutamente nada. Você teve tentativas, Anísio Teixeira, você teve Darcy Ribeiro, você teve Paulo Freire, você teve uma série de, digamos, de pessoas que iniciaram movimentos de instrução pública, tendo em vista o exercício consciente da cidadania, mas isso não é um conceito nacional. Então, aqui no Brasil é muito interessante. Qualquer político demagógico começa dizendo que a solução para o Brasil é a educação. Quando você vai ver o que se faz em termos de Estado, em termos de sociedade, etc., você vê que é puro engodo, é pura retórica. A gente tem falado bastante agora sobre história, entramos bastante em política, e Aristóteles escreveu Política e Ética, dois grandes livros desse filósofo. Qual é a relação da política, já que a gente separa tanto, hoje é comum a gente falar, não, você fala de política, não se fala de ética. Qual é a relação entre a questão política e a questão ética, e como que isso, para o serviço público em si, é importante, essa relação, o ser ético dentro da administração? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é preciso desespiritualizar o termo ética. Normalmente, as pessoas confundem ética com moral e pensam apenas nos valores, valores espirituais. A ética tem relação diretamente com os corpos, como o poder tem relação com o corpo. Você não tem uma ação ética sem passar pelos corpos. E o termo ética, em Aristóteles, justamente, vem de hexis, H-E-X-I-S, hexis, que é postura, postura do corpo. Então, o que que você, na Grécia, você exigia do menino e da menina? Que ele soubesse usar o seu corpo e não usar o seu corpo contra o outro. Então, ele tinha que saber guerrear, e para isso ele tinha que ter um conhecimento do seu corpo e das potencialidades do seu corpo, e ele tinha que respeitar o seu companheiro, o seu concidadão. Então, a ética surge dentro desse campo dos corpos. E até hoje, quando você fala de soberania, você tem que passar pelos corpos. É a postura correta do corpo. Então, quando você está... Vou dar um exemplo meio caricato. Você está no shopping center, aí vem uma pessoa correndo, e te empurra, e te joga no chão, e diz, desculpa, eu não vi. Isso é falta de ética. Quer dizer, a pessoa não tem o domínio do seu corpo e não tem respeito pelo corpo alheio. Então, nesse caso, a política vive da ética. Se você não tem respeito pelos corpos do cidadão, se você não tem uma postura respeitosa, urbana, evidentemente você tem uma política que é tirânica. A tirania de um grupo bem rico, a tirania de uma massa, mas você não tem democracia. Então, a política ética se junta nesse ponto. A ideia de soberania e a ideia de ética estão ligadas intimamente. Por quê? Porque se você não conduz os corpos de uma maneira correta, evidentemente ele se destrói. E dentro da administração pública, a gente fala muitas vezes com servidores, talvez até com uma conotação mais espiritual, é trazer desses temas, código de ética, fazer o correto. Não fazer o correto. Como que o senhor vê isso dentro dessa discussão ética? Eu vejo justamente nessa linha. Você tem que ter para o servidor a garantia de que o seu corpo será respeitado e que, portanto, o que o seu corpo emite em termos de pensamento também tem valor? Se não, você tem uma burocracia que é vertical e que necessariamente não vai ter adesão dessa pessoa, desse funcionário. Quer dizer, o funcionário que é tratado como um militar, esse é um ponto importante, que há um grande autor do século XIX que dizia que você quer ver um escravo, olha o militar. O militar não pode quebrar ordens. Ele não pode deixar de obedecer ordens. Ele não pode discutir ordens. Na administração do Estado, é necessário que a pessoa possa discutir. Ela possa colocar óbvices. Evidentemente que no momento de cumprir a ordem, ela tem que cumprir. Mas ela tem o direito de discutir isso como cidadão. É legítima a participação dele, a colocação até o contraditório dentro de um determinado andamento de uma política. Exatamente. É o que Immanuel Kant, que é um dos grandes autores éticos e morais, diz do exercício público e privado da razão. O exercício público da razão é quando você é funcionário, mas você critica o ministro, você critica a política do ministério, você critica as técnicas, etc. O uso privado é quando você, como funcionário, tem que obedecer aquelas regras. Senão não existiriam regras. Mas uma sociedade livre é aquela que permite ao funcionário ter capacidade crítica e conhecimento amplo para poder recusar publicamente certos procedimentos. Veja, burocracias como a da União Soviética e a burocracia nazista e fascista desconhecem essa ligação. O funcionário é obrigado a cumprir e não pode discutir. E dentro disso, você está falando da obrigatoriedade, da quase que uma obediência do funcionário à administração. Muitas vezes é colocada a questão, agora que a gente fala muito de nova gestão pública, ou de uma gestão pública muito parecida com a privada, trazendo também a sua colocação da diferença entre os dois. Isso não pode gerar uma falta de eficiência para a administração, porque quanto mais democracia interna, mais discussão, maior é o prazo, muitas vezes, para que as coisas se desenrolem. A coisa não é tão imediata. Você tem esse prazo de maturação. E como que fica, então, esse conflito numa administração que tem que ser democrática até para garantir um espaço e essa defesa da ética para os próprios servidores e para o cidadão, e essa cobrança também atual do imediato, de fazer acontecer, porque a gente tem recursos cada vez mais limitados, a gente tem cada vez mais pressa em fazer as coisas acontecerem, até porque, muitas vezes, doença e educação não esperam o dia seguinte. Claro. Como que fica esse conflito? Veja, eu volto a essa tese de Kant que é importante. A democracia, ela não pode se exercitar no momento em que um plano está sendo executado. O sujeito é um médico. Ele, a partir desse momento, diz, eu não faço mais tal tipo de operação porque vai contra a minha orientação ideológica. Evidentemente que ele está colocando em xeque, como você disse, a saúde, o corpo dos outros. Agora, ele tem todo o direito como cidadão, no seu partido, no seu movimento social, na sua pressão de massa, etc., ele tem todo o direito de dizer, não, esse procedimento que o SUS está utilizando é errado. Então, ele tem o direito de pressionar as autoridades para mudar as regras e as leis. Então, eu acho que esse equilíbrio, muitas vezes, eu vejo na universidade a qual eu pertenço, muitas vezes, essa confusão. Democracia querendo ser aplicada na hora da execução do plano e não antes ou depois. Eu acho que esse é um problema sério de equívoco e que acompanha, muitas vezes, a ideia de que você tem, nessas instituições subordinadas ao Estado, que você tem soberania. Eu já ouvi, muitas vezes, em conselho universitário, colegas e funcionários e estudantes falarem da soberania universitária. Soberania só tem quem pode obrigar corpos. O reitor, o conselho universitário, não pode fazer isso. Então, eu acho que esses equívocos conceituais, dificultam até que a gente entenda o funcionamento da máquina. Da máquina. Você pode pressionar para que a máquina funcione segundo novas regras. E você deve pressionar. Por exemplo, se você é um médico que conhece profundamente os problemas da população e os problemas da medicina, sobretudo de massa, você tem obrigação de levar até as autoridades reivindicações no sentido de melhorar esse sistema de atendimento. Agora, você não pode de repente dizer não, como eu sou contra, eu não vou fazer essa operação aqui. Fica uma tirania ao contrário também do indivíduo que decide por ele mesmo. Que se coloca acima dos outros. Sim. Isso, no meu entender, não é democracia. Isso é egolatria. Bom, professor, infelizmente o tempo acabou, estão me cobrando ali que a gente já passou há muito do nosso tempo total do programa. Quero agradecer a sua presença aqui, a sua disposição para conversar um pouco para a gente e para os servidores do Estado e do Brasil inteiro, porque fica disponível. Eu te dou um minutinho para uma palavra final. Só quero agradecer essa oportunidade de falar com vocês e sobre temas que são complexos, mas que podem ser abordados com certa simplicidade e com certa sinceridade. Tá bom. Mais uma vez, obrigado, professor. E agradeço a você também que nos acompanhou em mais um programa Conversações. Até o próximo. Conversações. Legenda por Sônia Ruberti